As conjuntivites podem ser infecciosas e as não infecciosas. As não infecciosas não vão transmitir ela para outras pessoas. Temos como exemplo as conjuntivites infecciosas causadas por vírus, bactérias e fungos. E as não infecciosas por pessoas, por exemplo, que têm alergia a alguma substância ou porque elas tiveram contato com substâncias que acabaram agredindo o seu olho. O tratamento vai depender então do tipo de conjuntivite, que nas infecciosas podem ser utilizados os colírios de antibióticos e as não infecciosas são utilizados colírios anti-inflamatórios ou às vezes somente colírios lubificantes.